Música Demonstrar na prática os efeitos que o álcool pode causar no trânsito. Esse foi o objetivo da atividade desenvolvida em Pato Branco. A atividade foi voltada para os acadêmicos dos cursos de fisioterapia e psicologia da Faculdade de Pato Branco FADEP, que assistiram a um vídeo sobre embriaguez ao volante. Esse trabalho nós vamos fazer em conjunto com o Rotary Clube Pato Branco. Então é um trabalho que visa sensibilizar os condutores, o pessoal que dirige, na verdade tem a CNH nos primeiros anos, condutores jovens de veículos, a situação da embriaguez ao volante. Então muito se fala, muito diz em orientações, até através da mídia, mas nós vamos tentar estabelecer a situação através de um exemplo prático. Então nós vamos através de uma pista com cones, o pessoal vai fazer esse trajeto primeiramente sóbrio e depois vão ingerir bebida alcoólica fermentada e destilada, no intuito de, na sequência, vai ser utilizado o bafômetro, para que eles possam ver a quantidade do efeito do álcool para cada acadêmico. E, na sequência, eles vão dirigir de novo o mesmo trajeto e, certamente, terão bem mais dificuldades do que da vez que estiveram sóbrios. O projeto Salva Vidas no Trânsito, uma iniciativa da 6ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, em parceria com o Rotary Clube de Pato Branco, visa sensibilizar o jovem motorista sobre o risco de se conduzir um veículo após ter ingerido bebida alcoólica. Essa parceria que nós temos hoje com a 6ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, na pessoa do comandante Mota, ela objetiva, principalmente, conscientizar os jovens que já possuem carteira de motorista e que já estão dirigindo, com os cuidados que ele deve ter com relação à ingestão de álcool, que a ingestão do álcool e direção realmente não combinam. Na sequência, no Parque de Exposições, quatro voluntários percorreram uma pista delimitada por cones. A intenção é demonstrar, na prática, os efeitos do álcool, diretamente relacionados à perda de reflexos, gerando um risco não só ao motorista embriagado, mas para os outros motoristas e também para os pedestres. Muitos desses jovens aprenderam somente, na teoria, noções preventivas de trânsito. Aqui eles têm a oportunidade de aprender, na prática, situações ligadas à embriaguez ao volante, que podem ser vivenciadas no dia a dia, no perímetro urbano das cidades e também das rodovias. Eu acho que é bem importante para criar uma consciência nos jovens, como a maioria não tem essa consciência, que saem bebendo e dirigindo, não só pondo em risco as próprias vidas, como a vida de outras pessoas. Após ingerir certa quantia de bebida alcoólica, os voluntários demonstraram dificuldades ao conduzir o veículo. Efeitos trazidos pelo álcool, como perda da percepção de reflexo, o que pode ser fatal na condução de um veículo. Bom, na realidade nós procuramos atingir esse público jovem, que é o público que a gente sabe que tem uma vida noturna um pouco mais ativa, né? E normalmente nessas atividades noturnas eles têm a injeção de álcool, né? E a gente quer comprovar através desse projeto, onde escolhemos quatro pessoas distintas, com padrões físicos diferentes, porque a gente sabe que isso tem uma interferência, a questão da imunidade, no momento que você ingere uma bebida, a questão da massa corpórea, isso vai fazer diferença também, mas comprovar que independente do fator de resistência, álcool e direção não combinam. Acho que é esse que é o principal ponto do projeto, né? O evento foi realizado na última sexta-feira com o intuito de sensibilizar os usuários das rodovias. Quanto ao feriado de 12 de outubro, sendo previsto um aumento significativo no fluxo de veículos, nas rodovias da região sudoeste, obrigando para que os condutores redobrem os cuidados e, sobretudo, dirijam sem pressa e com prudência.